Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bastidores da Família Neto. Os aventureiros fizeram uma festinha na LucasTool. Será que foi aniversário de algum aventureiro ou aventureira? Confiram o que rolou por lá. Gente, vamos provar. Será que é bom? Parece pudim. Todo queimadinho no azucar. É muito bom. Gente, eu vou engordar muito aí. Nossa, me lembra alguma coisa. Eu acho que ele vai de condensado. Muito bom. Muito bom. Gente, olha. O de creme brûlée e o de churros. Esse é o meu favorito. O de churros é o meu favorito. Vou até pegar mais um. Não tô brincando. É um negócio de barro mal, velho.